Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui no beta test que vai ser a atribuição que vai vir no próximo capítulo da guerra, será o capítulo 2. Então estamos aqui para fazer mais uns testes, uma coisa que eu notei bem interessante desse capítulo 2 é que você vai poder pegar, vai ter uma chance de pegar peças de armaduras, assim como armas das criaturas dos lacaios que você matar. Então hoje estaremos mostrando um local que vai poder pegar peças de armadura da legião silenciosa. Estou aqui na cidade sem nome e vamos encontrar aqui o acampamento dos rastreadores tesouros. Então em cada acampamento você vai encontrar um mini boss no final dele, que é um lacai mais forte e nesse lacaio ele já utiliza a armadura da legião silenciosa, portanto se você matar ele você vai ter a possibilidade de pegar peças de armadura da legião. Isso é interessante, caso você ainda não ter condições de fazer a armadura da legião, então você vir aqui, matar ele e conseguir pegar essas peças. É lógico que esse lacaio é bem forte, ele bate bem, mas se você utilizar um lacaio ou até mesmo usar uma arma de assagamento, com certeza você vai conseguir vir aqui e pegar essas peças de armadura, acho que vai ser bem bacana essa questão. É lógico que isso ainda vai vir na próxima atualização que vai vir agora no meio do mês, então vamos ver se vai continuar assim ou se eu vou modificar. Enfim, estou aqui na Lise e vamos matar os lacais para vir se damos a sorte de pegar as peças. Já aconteceu de matar esse boss e pegar uma peça apenas, já aconteceu de pegar duas peças de armadura da legião, até três peças, mas também aconteceu de não pegar nenhuma peça, então é meio aleatório. É igual os boss, os mini boss este ano de cipta, que se eu matar eles tem a possibilidade de vir as peças, mas não é sempre que vem. Os caras estão bem brabinhos, falei agora com essa espécie de inteligência aprimorada, eles estão um pouquinho mais espertos, ou seja, eles te atacam mais facilmente e meio que adivinha para onde você vai, de maneira que eles não vão mais aonde você estava, e sim aonde você vai. Estão bem espertos os caras. E aqui pode vir, ó. Desta vez não veio, veio somente coração do herói, que é sempre o inimitário deles, e também o kit reparo de armadura lendária. Esse é bem interessante, vou pegar o item aqui. É, aqui nessa cena você vai encontrar vários equipamentos, então vamos explorar todos os equipamentos para vermos se teremos aí a sorte de encontrar a espécie de armadura da legião. Então, vamos atravessar as caras aqui. É, esse local que é bem interessante, é lá no começo, perda da caverna de curaque, bem fácil de achar, tá bem aqui embaixo, ó. Esse cantinho aqui, ó, perda da caverna de curaque, vou marcar aqui no mapa, vai ficar mais fácil de achar. E aí, vai ser mais tranquilo na hora de estarmos mostrando certinho esse local. Deixa eu ver aqui no mapa de fim esse local. É, eu ainda estou mostrando aqui no mapa de fim o local. Enfim, então vamos deslocar até o próximo lugar, acho que é próximo aqui do dragão verde, que é mais um local que você vai encontrar outro acampamento. E aqui tem vários rastreadores, e no finalzinho você vai encontrar também, é, mais um boss rastreadores aqui, que também vai ter a possibilidade de pegar essa espécie de armadura. Então, vamos botar as caras aqui. É, na era passada, na era da feitiçaria, é, os rastreadores tesouros são os melhores lacaios, mas agora, como os da Arfar são os melhores, então não são lacaios que valem tanto a pena se pegar. São lacaios de deficiência de um bar, é, leva e gasta muito de suspiro para o par, e mesmo assim, acabam ficando aí com pouca vitalidade com o gambio deles. Aqui está. Nesse aqui já veio, ó, veio o escudo e também o peitoral, a ombreias da armadura da legião ser ansiosa. Bem interessante, eu falei. Só que diferente da normal, que vai dar 8% de bônus de dano em arma, ou dano de força, no caso, essa que você pega aí é apenas com 3%, ou seja, apesar de ela ter uma proteção tão interessante, é, ter um bônus de dano é interessante, mas ela é bem mais fraca do que você pode fazer. Vou mostrar aqui da menina da Lízia, que ela está utilizando também a armadura da legião. E a armadura dela é bem melhor do que essa aqui, ó. Você pode usar esse kit, reparo, de armadura lendária, para estar consertando sua armadura, e é lógico, vai ter um certo desgaste, mas mesmo assim, pode consertar sua armadura e ficar com ela full vitalidade. Então aqui, ó, 300 e pouco de proteção e 3% de aumento de força em arma. Bem interessante. Apesar de não ser a melhor armadura, você faz, fica melhor, você vê isso aqui, ó. A que eu fiz é melhor, dá 8% e tem 500 e pouco de proteção. Mas mesmo assim, é uma armadura que você vai pegar de começo, não tão de começo assim, mas você vai poder pegar ela antes de você ter recurso para fazer, ou então, para estar indo lá aprender a armadura normal. Acredito que essa armadura aqui também vai dar o bônus de produção com o calor, que é uma coisa bem interessante. Vamos botar esse arqueiro aqui, e vamos partir para o próximo momento para vermos esse lado, darmos a sorte de encontrar uma coisa interessante. Enfim, vamos para lá agora. Este local aqui, ó, vai ficar bem aqui no centro, perto do grão verde, que vai ficar exatamente aqui, ó, deixa eu ver, no D5. Aqui no D5 você vai encontrar esse segundo equipamento, enquanto o E, o outro fica no E5. Então, um dos E, quando o D5, vai ser esse equipamento aqui, dos rastros de tesouros. Aqui na cidade sem nome, você vai encontrar 5 equipamentos deles, então você vai encontrar 5 boss, com 5 possibilidades de PRFPS de armadura da Legião Celenciosa, uma coisa bem interessante. Então, agora vamos para o próximo equipamento, e vamos ver se lá, damos a sorte de encontrar mais uma peça, ou se vai vir mais um kit somente, e também estragamento de poder. Vamos dar uma ouro observada para ver aqui, se damos sorte no próximo momento. Aqui está, outro equipamento, mais alguns lacais, tem 4 soldados normais, já de maior parte são arqueiros, mas aqui está, e ali está o boss, vamos mandar atacar para ver o que acontece. Este local aqui fica bem exatamente em cima da Mayrubra, que é um local bem interessante, essa também bem vale achar, então aqui fica em cima da Mayrubra, então tem um boss, vamos atacar, e vamos passar a peixinha aos caras aqui para ver como sai. O lacai já matou, apesar desse boss que seria bem fortinho, ele tem pouca vitalidade, então não é tão difícil de matar eles. O lacai forte vai matar com bastante facilidade, está, desta vez não, vem novamente, veio aqui um prato de decoração, que é um tesouro, e um kit reparto de armadura lendária novamente. Se pegarmos outra peça, poderemos consertar aqui esse kit. Geralmente, como eu falei, é aleatório, pode vir apenas uma peça, pode vir nenhuma, ou pode vir duas, ou até mesmo três peças, o que vai depender é da sua sorte. Isso é algo bem aleatório. Mas enfim, vamos ver os baús, que é interessante aqui, são debaixo de moedas. E agora vamos estar seguindo para o próximo equipamento, para estarmos pegando mais uma peça aí, se caso dermos sorte. Enfim, vamos sair daqui. Este local aqui é bem fácil, já que eu falei, fica bem cedo na manhubra, então é bem tranquilo, está aí que acontece no local aqui. Então é bem de boa, estarmos partindo aqui, está bem cedo na manhubra, fica bem no cruzamento do quadrante aqui, entre o C e o D, 5 e 6. Aí fica bem cedo aqui, mais para o 6, entre o C e o D6, você vai encontrar aqui, este outro equipamento dos rastros de tesouros, nos quais você também vai ter a chance de estar encontrando mais uma peça de armadura da legião. É lógico que este mesmo questão vai funcionar para várias outras armaduras. Se você for lá no vulcão, e matar aqueles carros no vulcão, você vai poder pegar peças de armadura lá do vulcão. Assim como se você matar a campeã da arena, também pode ter a possibilidade de pegar peças da armadura da campeã. Isso é bem interessante. Futuramente está indo também lá na DG dos seguidores de Solbeck lá, para ver se pegar as armaduras deles, porque eles têm armadura, então pode ser que pegue as peças. E aqui estamos no outro equipamento, vamos matar os carros aqui, e vamos ver se aqui, vamos dar uma sorte de encontrar uma espécie de armadura. Tem mais uma caminhada depois disso aqui, e já veio o boss aqui, vamos ver se aqui vai pegar peças de armadura, ou se vai pegar o próximo. Tapei lá, cai. Matou. Maravilha. Vamos ver desde aqui. Mais um vulcinho aqui. Aqui está, ó. Mais uma ombreira da região. Então pegamos duas ombreiras. A questão de você pegar loot assim, o complicado é que, às vezes vem loot repetido, que não é muito bom, mas assim você vai juntando essas peças lá na base. Mais cedo ou mais tarde, você pode utilizar elas. Sem dizer também, você pode tentar desmontando elas na bagagem de montagem, e pegar os recursos que vai para fazer essa armadura. Então, talvez você desmontando, você pode pegar e fazer a sua, pegar e fazer a sua. Enfim, esse acabamento vai ficar aqui no D6, bem no cantinho que passa no D7. Então também é bem fácil de achar. Vamos colocar aqui mais um acabamento dos rastros de tesouros. E agora, vamos seguir para o derradeiro acabamento dos rastros de tesouros aqui, na cidade sem nome. É lógico também, você vai poder pegar eles agora lá na DG da Rainha Escorpião. Também tem o boss desse lá. Você também pode, você vai pegar a armadura nele. E também na DG ali do Bar do Conan, que também tem rastro de tesouros. Então tem a possibilidade de estar encontrando lá também, esses lacares matando ele, pegando as peças de armadura também. Isso é bem interessante, e bem útil, caso você queira pegar esses itens. Se você for, no caso, tem armadura da legião, que você pode pegar agora de graça. Porque é bem... Lógico, alguns vão acabar reclamando, falar, fica muito fácil, mas não é tão fácil assim. Por isso que o boss é aleatório, pode vir, pode não vir, então é questão de sorte mesmo, para pegar esse item. Então aqui está o último acabamento. Vamos matar a galera aqui, e aí vamos dar para o cimento, e fazer o nosso encerramento por hoje. Enfim, vamos lá cair no chão, matar esse aqui. E lá está o boss. Vamos atacar, e ver o que podemos pegar dele. É lógico, eu falei assim, você vai ter que aproveitar várias vezes aqui, até finalmente conseguir encontrar, as peças que você precisa, mas com certeza, só o simples fácil, para você poder pegar de graça, já é uma coisa muito boa, já é bem interessante. Esse aqui veio o kit reparo de armadura. É lógico que você vai precisar do kit reparo, para reparar sua armadura, mas mesmo assim, se viesse as peças de armadura, você é melhor. Mas, nesse vídeo conseguimos mostrar, uma forma de você estar conseguindo, pegar armadura da legião, sem gastar nada. E, o que é bem importante da entrada, que vai ali para o, quem entra na cidade sem nome, que fica mais ou menos, no, E6, E7 mais ou menos. No E6 mesmo. Aqui é o D, é, mas eu estou aqui no E6. Esse local, você vai encontrar, essa, essa, é, acampamento aqui. Então, faz, vai meio que um circo, já em volta, está sem nome, os locais, você vai encontrar, os acampamentos, desse rastreador tesouro, que é bem interessante também. Aqui ó, é no E, E6 mesmo, é aqui no, no, no canto direitinho do E6. Maravilha, enfim, chegando a mais no vídeo, espero que gostar mais esse, espero que essas informações, tenham sido úteis, e até a próxima, e valeu! E aí